Bem vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Westworlds Primeiramente quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização E claro, curtir e compartilhar esse vídeo Westworld é uma série da HBO que estreou em 2016 Teve uma primeira temporada espetacular Voltou só em 2018, com uma segunda temporada que foi boa Mas dividiu opiniões e teve alguns caminhos meio tortuosos ali na sua história Mas conseguiu pelo menos me agradar bastante E agora depois de mais dois anos de hiato, ela está de volta em sua terceira temporada Westworld, para quem não sabe, é uma série que aborda inteligência artificial Robôs que parecem seres humanos e começam a sentir e despertar para uma nova consciência Westworld é o nome de um parque com temática de velho oeste Onde pessoas muito ricas pagam fortunas nos ingressos para fazer o que quiser dentro daquele parque E aí você imagina o que o ser humano impunemente apronta dentro daquele parque As duas primeiras temporadas exploraram bastante esse ganho de consciência de todos os anfitriões Que é o nome dado aos robôs do parque Sendo a primeira temporada tendo como protagonista evidente a Dolores Enquanto na segunda temporada o foco passou um pouco mais para o Bernardo E chegamos então na terceira temporada que prometia mudar tudo na série E posso dizer por esse primeiro episódio que realmente cumpriu o prometido A minha sensação assistindo esse episódio foi boa Que é aquele gostinho de descobrir uma nova história Não foi só reposicionar os personagens depois de um hiato longo Mas foi realmente uma nova história Para começar conhecemos finalmente o mundo exterior Depois de ficar muito dentro dos parques, do Westworld, do Shogun World Todo aquele mundo ali escondido da Delos Agora estamos num mundo real futurístico E estamos ali conhecendo um pouquinho de como funciona aquela sociedade Apresentando inclusive novos personagens E aqui eu destaco o nosso querido Aaron Paul O Jesse de Breaking Bad Que aqui vive o Caleb Cara que é envolvido ali na criminalidade Mas ele quer seguir o caminho honesto Mas não está conseguindo se acertar na vida Ele era um soldado e tem um certo trauma ali envolvendo uma pessoa querida Então já chegou sendo um personagem com muitas camadas E ele apresentou uma coisa que eu achei muito legal Nessa sociedade do futuro Um Uber do crime Eu achei muito legal aquele aplicativo ali Onde aparecem os crimes ali para ele cometer Ele pode aceitar ou não aquela corrida Eu achei bem divertido esse conceito da Uberização do crime inclusive É uma coisa bem interessante de imaginar Toda essa questão dos aplicativos que temos hoje Extrapolada no futuro E envolvendo inclusive esse lado mais obscuro da sociedade Então gostei muito desse personagem O Aaron Paul está bacana Eu gostei muito dele nesse episódio É um personagem que já gostei bastante Já me interessei pela história dele Por todo aquele trauma que ele tem Quero saber mais desse personagem E fico feliz que foi escolhido um ator muito talentoso Para dar vida a ele Outra que tem grande destaque é claro A Dolores E aqui ainda não entendemos muito bem qual é o propósito dela Mas todas as cenas dela foram muito boas Aquele plano dela Meio espionagem industrial Com ela usando as suas habilidades Como uma anfitriã para conseguir ouvir melhor certas conversas E se infiltrar em sistemas Inclusive a cena inicial do episódio Antes da abertura Que é com ela agindo ali em torno de um dos acionistas da Delos Em busca de informação e de recursos É uma cena excelente E tem até uma virada ali Dela falar que não pretende machucá-la Mas ela acredita que ele irá atacá-la Porque ela conhece ele Conheceu ele inclusive quando ele foi um hóspede do parque E ela teve um contato com ele É uma cena muito bem construída E abriu de uma maneira muito boa o episódio A Dolores tem uma participação bem errática na segunda temporada Que me cansou várias vezes Embora no final quando termina a segunda temporada Analisando todo o retrospecto Eu achei que fez muito sentido a jornada dela Mas foi um pouco cansativa ao longo da temporada Espero que nessa Ela consiga se manter mais consistente E nesse primeiro episódio pelo menos Me agradou muito Os objetivos dela ainda não estão tão claros Mas acho que em Westworld a gente já aprendeu Que a gente tem que esperar Os episódios irem rolando Para a gente ir entendendo Camada por camada o que vai acontecer A gente entende o panorama todo Só no último episódio Já aconteceu isso tanto na primeira Quanto na segunda temporada Então é esperar para ver Pelo menos nesse episódio a Dolores foi bem Outro que está de volta é o Bernard Depois de todo o destaque que ele teve na segunda temporada Não tinha como ele ficar de fora E ele está numa condição bem peculiar Que é de fugitivo Depois de levar toda a culpa pelo que aconteceu na Delos Agora ele está ali vivendo escondido E eu gostei muito de uma transformação Que o personagem teve Naquela dinâmica dos autodiagnósticos Deu uma transformação muito boa Para o personagem que promete bastante Já teve uma cena excelente nesse episódio Quando ele é confrontado por dois funcionários Ali do lugar onde ele estava trabalhando escondido E no final do episódio tem um ganchinho ali Que pode levar ele de volta aos parques Do Westworld e companhia Então vamos ver aí qual vai ser a jornada do Bernard E o Bernard ele me deixou com uma pulga atrás da orelha Sobre a questão das linhas temporais Tanto a primeira temporada quanto a segunda Tem uma divisão né Qual o tempo que se passa a história Uma parte é no passado Outra parte é no presente Eles misturam um pouco ali a coisa A gente não sabe direito o que está antes e o que está depois E vai descobrindo conforme os episódios passam Nesse episódio eu não senti uma divisão tão clara Mas como o Bernard ele está bem isolado Todo o restante De repente eu pensei que a história dele pode estar um pouco mais na frente Do que aquilo que a Dolores está fazendo O que seria aquela coisa de novo do Westworld A gente juntando as pecinhas conforme os episódios passam E aquilo tudo se encaixar no final Seria uma virada interessante Já usada antes Então não sei se eles vão querer usar novamente aqui Justamente porque eles prometem tanto que Essa temporada vai mudar várias coisas E nesse episódio pelo menos Muito disso ficou evidente Mas vamos ver aí o que aguarda o Bernard nos próximos episódios O outro retorno aí é da personagem Maeve Que tem uma grande jornada aí na primeira e na segunda temporada Novamente ela está no centro de alguns tropeços na segunda temporada Naquela coisa de ficar um pouco overpower E toda aquela coisa do Shogun World Onde ela está envolvida Mas ela está aqui de volta E eu fiquei com sentimentos um pouco conflituosos Sobre esse retorno da Maeve Primeiro porque ela tinha uma jornada muito específica Na primeira e na segunda temporada relacionada com a filha E isso foi concluído Na temporada passada eu já fiquei com aquela sensação Que a história da Maeve se concluiu E ela retornar aqui Eu não sei se é esticar demais uma personagem Apenas pela popularidade e pelo talento que a atriz tem Mas ela está de volta Não há algo a se fazer nisso Mas há outra questão aqui que ela aparece num novo parque ali da Delos Ela não está em Westworld Ela está num novo parque E aqui eu fiquei com a sensação de freio de mão puxado Sabe? A gente vê o Bernard indo pra frente A Dolores em busca de novos objetivos no mundo real E aí vemos a Maeve novamente num parque despertando A gente não tem certeza se ela está lembrando quem ela é Ou se ela voltou a ser uma anfitriã Então eu senti um pouco de puxada pra trás da personagem Sabe? Ela poderia estar avançando Já que ela ainda está na série Poderia avançar um pouco Como os outros personagens avançaram Porém uma coisa muito positiva É a temática desse parque novo Aliás, parque novo pra nós A gente não sabe ainda se ele já existia E só não foi mostrado antes Mas o tema que esse parque aborda Não é surpresa aí pra quem viu os trailers Mas eu vou deixar aí pra vocês descobrirem assistindo Tem tudo a ver com o mundo que a gente vive hoje E aí eu acho que dá pra levantar algumas questões Muito relevantes e necessárias Pro mundo que a gente está vivendo Com tanto extremismo e coisas aí Que precisam ser discutidas Esse levantamento de autoritarismo Que a gente vê por aí Então acabou sendo um lugar ideal Pra se discutir esse tipo de coisa Inclusive com que tipo de pessoa Frequentaria aquele parque Então dá pra abordar muitos temas Então pelo menos nesse aspecto O Jonathan Nolan, a Lisa Joy Acho que eles tiveram um assento preciso Talvez a Maeve seja mais indicada Pra adentrar esse parque e esses temas Até por ela ser uma personagem que é negra Mulher também Então vamos torcer aí Porque já que a história dela se concluiu Que a permanência dela na série Tenha um propósito muito bom Pra gente ter discussões sendo levantadas Então é só estar de volta Infelizmente aí uma série excelente Tem hiatos longos A última vez que ela teve no ar Foi há dois anos Mas vale muito a pena Traz muitos temas relevantes É uma série muito bem produzida Com uma história bem escrita Teve uns percursos aí Como eu falei na segunda temporada Mas ainda assim continua Uma série excelente Que vale ser conferida E ainda tem muita coisa ainda pra rolar Personagens que não apareceram Como por exemplo O Homem de Preto A gente não entendeu ainda Como é que é Essa nova dinâmica da Charlotte Na Delos ali com os acionistas E há personagens novos E bem interessantes A serem explorados Então fica aí a recomendação Então quem não conhece o S.O.O.O. Que vale a pena aí Procura as duas primeiras temporadas E já embarca na terceira Que acabou de estrear Pra gente curtir ela juntos Curtam o vídeo, compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais O AVEC72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês